O Hugo chegou na vida do Murilo e da Ivanilce há um ano e seis meses, mas por um minuto de descuido ele acabou fugindo. A gente teve um problema com o portão e no momento que a gente foi para poder tentar destravar a chave, ele acabou saindo por uma pequena fresta no portão e a gente até correu atrás dele mesmo para poder tentar pegar ele. Mas infelizmente quando chegou na próxima quadra, ele na minha frente, ele na nossa frente que a gente estava correndo atrás dele. E aí quando a gente chegava na avenida ali, a gente já não encontrou ele mais, não sabia para qual lado que ele tinha virado. Depois de perder o cão, a vida do casal mudou completamente. A gente não sabe nem o que fazer mais, não tem nem explicação para a perca, né? A gente não sabe nem para onde ele foi e com quem que ele está. Se ele está, por exemplo, como ele é muito rebaixado, ele sente muito frio. Aí à noite está um pouco mais frio, a gente não sabe como que ele está. Essa é uma preocupação que eu nem durmo à noite, mas justamente por isso. O André também já passou por um susto parecido. Foi nos primeiros passeios que a gente teve, aqui no parque mesmo, moro na região, a gente veio fazer um passeio testando ali andar sem coleira. Foi num momento desse que ela deu uma escapada. Naquele momento que ela saiu correndo, bateu um desespero? Total, porque é muito novinha, às vezes não sabe voltar para casa, não sabe o que está acontecendo, medo de ir para uma rua, ser atropelada. Esse risco aí é uma criança para a gente, né? A gente morre de medo. Centenas de animais acabam sumindo todos os meses aqui em Goiás. Por isso a gente vai conversar aqui com o Leandro, que é adestrador. E ele vai falar para a gente dicas importantes para quem tem um cão, um gato em casa. Qual é o principal cuidado para evitar que o animal se perca, hein Leandro? A principal coisa que a gente tem que fazer hoje, primeiramente, seria um treinamento de obediência do cão. Ensinar os comandos, senta, deita, fica, é primordial. Por quê? Para você ter um mínimo de controle do seu cão. Então você sai de casa, ou chega em casa, você tem que abrir o portão para sair. É nessa hora que eu creio que a maioria dos vacilos acontecem, que os cachorrinhos saem de casa, vazam, e às vezes você corre atrás e não dá coisa de pegar. Então, esse cuidado que a gente tem de ensinar alguns comandos de obediência básico, eu acho que resoluciona a maioria desses problemas. Outra dica importante do Leandro, para quem não tem tempo ou paciência para adestrar o animal, é colocar na coleira informações como o número de telefone. Na telezinha, a gente deixou uma coleirinha com ela, com uma plaquinha escrito o nome dela e o meu telefone. Então, se a casa um dia acontecer de ela sair, ou for para o meu vizinho, ou dar a volta no quarteirão, se tiver algum problema dela sair de casa, alguém encontrar ela, ela vai ter essa identificação. Então, a pessoa vai resolucionar esse problema na hora. Coisas que às vezes demoraria muito, a gente fala, poxa, quem é o cachorro? Se tivesse essa coleirinha, né, beleza? Bate a mão. Aí, ó, já teria resolucionado na hora o problema. No caso do Hugo, ele até tem a coleira com as informações, mas na hora que ele fugiu, não estava usando. Se alguém encontrar ou alguém tiver com ele, que por favor nos devolva, sabe? Porque ele é integrante da nossa família, ele faz muita falta para a gente, muita mesmo.